Boa tarde, galera, também que todo mundo está bem, né, graças a Deus, e aqui também nós estamos trabalhando também. Maravilha do Senhor, né, vocês compartilham, vocês comentam, né, sobre essa, esse vídeo que a gente está fazendo aqui, padrão do Senhor, aí a gente deixou o João Pedro, agora está voltando para a nossa casa, e vocês deixam lá que vocês, não esquecem, por favor, em nome do Senhor, eu vou fazer esse canal com vocês, e o de vocês também, porque vocês me seguindo, eu vou seguir vocês também, né, tudo para a glória do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que Deus guarda, e vou pegar também a aula na escola também, né, a aula festinha, fica comigo reússia da tarde, né, não deu muito certo ainda na creche, mas está na mão do Senhor, né, tudo é o tempo dele, a palavra do Senhor, está aqui a Laninha também, Laninha, fala uma boa tarde para eles aí, glória a Deus, né, Laninha está aqui, falando boa tarde para vocês, e assim, fica com Deus, fica na paz do Senhor, e não esquece de deixar seu like, tá bom? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não esquece de deixar muito de muitos likes, não se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, para você perder nem a vida da minha avó, comenta, compartilha pessoal, beijos, fica com Deus, até o próximo vídeo, beijo!